Esse é um texto da escritora Isa Flor. Quem tá fingindo mais? Quem acha que ama ou quem enxerga o amor como troca de interesse e quer convencer os outros que ama? Paixão é apego, faz drama, fere, machuca, corta, gera ciúmes, insegurança e faz do outro um objeto, sugando sua energia para obter atenção. O amor deixa ir, porque ele sabe que contra ele não há lei superior. Ele sabe que é majestade. Ele sabe que é cura para todas as causas impossíveis e impostas pela paixão. Só o amor constrói conexões indestrutíveis. O amor não dá nada esperando recompensa. O amor não empresta nada, ele te dá. E o que o amor te dá, ninguém consegue tirar, apagar ou contestar. O amor não é apego, é vínculo. O amor não é uma planta que precisa ser regada, isso é paixão. O amor não precisa ser lâmpada, ele é gerador. Não precisa ser recarregado para existir. Ele não depende de nada para existir. Ele simplesmente está ali doando o máximo sem esperar que seja recíproco. Quem espera algo em troca para amar alguém é porque não se basta sozinho. Amor não é um sentimento passional como uma paixão que vem acompanhado de interesses. O amor é um vínculo, está ali. Simplesmente existe e não há nada que você faça para mudar isso. Nem a vida, nem a morte. Nada pode competir com o amor de almas. É a flor. Música Música